o salve galera tudo beleza com vocês abri agora já atualizei meu bros tais agora vamos ver na caixa grátis o que vai vir galera o que vai vir mano vamos lá vamos lá vamos ver se vem alguma coisa para a gente né pessoal pessoal saiu isso aqui também não foi galera aí ó show mano show deixa eu pegar logo esse ouro aqui ó e aí mano só carta show já liberou o mine aqui show mano bora vamos ver o que que vem se brilhar é o ash não veio só veio que ouro só veio ouro galerinha já que só veio ouro mano então vamos fazer sabe o que vamos jogar aqui duas partidinha combate mais beleza no combate mais deixa eu botar só isso aqui mais pra cá combate mais tá daquele jeito bora lá né já já coisa nova atualização amanhã vamos jogar no mapa da nova atualização novo mapa tem um novo mapa aqui muito da hora mano deixa eu só fazer esse aqui ó foi lá já ó mano consegui escapar viu quem gostou desse vídeo deixa o like se inscreve não perde tempo já foge ó fugiu pra cá pra lá mano escapei de novo foi acredito não ai deu não agora quarto lugar foi não foi quinto foi quinto lugar viu ganhamos um aqui né ó vamos jogar no mapa da nova atualização né pessoal pra gente ver como é os mapas cadê esse aqui ó hollywood brawlywood brawlywood ó show vamos ver pique gema né pique gemazinho aqui vamos ver como esse pique gema tranquilo show jogar de quem aqui com quem o spike tem uma nova nova voz é spike vou jogar de spike bora spike show se você gostou deixa o like se você gostou deixa o like se inscreve não perde tempo vamos pessoal nova atualização chegou viu galera bora de spike né esse esse mapa parece que é bom para o spike viu para o squeak né também para o squeak fica show viu aqui squeak eu acho que para o squeak aqui fica show viu também eu acho né não tenho certeza squeak squeak fica show não fica não o coisa aqui é jogando com squeak eu acho que fica jogar três partidinha aqui galera no pique gema aqui ó eu acho que eu quero dar na mic ali ó é na shell né acho que o covo ali o covo cuidado deixa eu ficar bem aqui ó deu bom ali ainda deu bom sabe porque mano que a anitta pegou lá ó boa anitta é pro covo também é show aqui viu pro covo vou botar aqui ó boa mano bora lá galerinha jogando aqui no novo mapa da atualização se você não é inscrito já se inscreva e deixa o like hein bora ajudar pessoal o canal bater 3k ó já vencemos a primeira aqui no mapa né ó show mano pique gema show deixa eu testar o squeak né agora aqui testar o squeak mas eu acho também que o squeak aqui fica show cadê o squeak deixa eu testar aqui meu squeak no máximo a a a a como é a a skin do squeak tá show viu muito da hora mano as skin show de bola garoto bora aqui né nova atualização chegou mano chegou daquele jeito hein deixa eu mandar o squeak bora squeak ah deu não mano era isso que eu errei aqui ó foi muito pra cima acho que é isso mas tranquilo né quem gostou deixa o like se inscreve não perde tempo ah mano é o coach cuidado é o coach mano eita vou jogar aqui ó foi se pegou já era se pegou lá boa eu disse mano que o squeak é bom aqui o squeak é show mano isso aqui ó ah foi ó tem alguém aqui tem alguém aqui ó ah me pegou aqui pega 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 o cara entregou a partida mano ali em cima ai ó viu galerinha quem não é inscrito se inscreve deixa o like eita o squeak parece que sei não né pessoal joguei aqui o pique gema da nova atualização muito bonito mano ficou top bom é quando chegar o ma... o... o meu nome o brau passe né o passe mano o passe dessa temporada tá show de bola show e é isso ai galerinha se você gostou deixa aquele like se inscreve me dá essa força ai ó nova atualização chegou já jogamos aqui no pique gema viu ó e é isso ai galerinha valeu fui tchau até amanhã galera valeu valeu